Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Ô time, quando é bom, a gente não se mexe, dentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi, minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na Geo Matrix. Geo, 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 Geo Matrix. E é o batrilho Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete In a cara, 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 in O juiz, oi, apitou, bombapete já chegou Sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é bombapete, tá em primeiro lugar Oi, time, quando é bom, a gente não se mexe Dentinho da baixada, fechadão com bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira Oi, time, editado, oi, não é brincadeira Oi, minha mãe, me deixa mais feliz Me traga um bombapete comprado na GeoMatrix 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 Não é pra qualquer um, bombapete atualizado É o 4 contra o 1, 100% atualizado É ruim de aturar, bombapete virou moda Todo mundo quer jogar com a nossa equipe Ninguém bate de frente, bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente, se liga aí mano Escute o que eu vou dizer, quem fecha com bombapete Sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe Ninguém bate de frente, bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente, se liga aí mano Escute o que eu vou dizer, quem fecha com bombapete Sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe bombapete Bombapete tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 Bombapete atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe Ninguém bate de frente, bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente, se liga aí mano Escute o que eu vou dizer, quem fecha com bombapete Sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe bombapete In a cara, 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 in Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete A CIDADE NO BRASIL